Mais um escândalo do governo Bolsonaro que nós vamos investigar a fundo na comissão de fiscalização. Aliás, eu acho que uma das melhores coisas que eu fiz no meu mandato nesse ano foi participar da comissão de fiscalização. No ano passado ela não funcionou, foi ano de pandemia, as comissões estavam paradas. No primeiro ano de mandato, como vocês sabem, eu fui titular da comissão de trabalho, serviço e administração, trabalho, serviço público e administração da Câmara, do qual hoje eu sou suplente. Fui suplente da comissão de finanças e tributação e de constituição e justiça. Hoje eu sou titular da comissão de constituição e justiça e suplente na de trabalho, de fiscalização e controle, de finanças e tributação e membro de outras comissões especiais, que analisam a portabilidade da conta de luz, que analisam a criação do sistema único de assistência social, enfim. Mas conhecer e entender o trabalho da comissão de fiscalização e controle e ser o relator do plano anual de fiscalização e controle realmente me deu a oportunidade de ver o governo Bolsonaro a fundo, de conhecer o governo Bolsonaro profundo, de conhecer aquele governo que ele busca esconder a todo custo e que eu trago aqui sempre para vocês os resultados, as auditorias, os planos de fiscalização que nós temos feito e que a gente descobre no âmbito dessa comissão, seja com material enviado pela imprensa, seja muitas vezes os próprios servidores dos órgãos que nos procuram para denunciar a corrupção dentro do governo, enfim, Tribunal de Contas da União, a gente tem uma parceria muito grande também atuando com os servidores do TCU e, então, isso é muito esclarecedor porque mostra, né, que Jair Bolsonaro, ele se orgulhava de não ter feito parte do mensalão, de não ter feito parte do petrolão, mas, vendo o Bolsonaro no poder, eu chego à conclusão de que ele só não participou do mensalão e do petrolão porque ele nunca foi um deputado relevante a ponto do seu voto precisar ser comprado, né, ele nunca foi um deputado que teve o poder de vender o seu voto porque ele sempre foi irrelevante. Por isso, a única maneira que ele tinha de roubar dinheiro público era fazendo a rachadinha que ele fazia com o próprio gabinete, com o gabinete dos filhos, né. Agora, quando ele teve a chave do cofre, quando ele esteve no poder executivo, aí é o orçamento secreto, né, de 40 bilhões de reais, aí é a liberação de mansão para dois filhos diferentes, uma mansão, outra mansão, aí é a laranja, a perseguição em cima de gente da Receita Federal que faz investigação sobre os seus filhos, perseguição em cima do Ministério Público, enfim, né. Quando tá no poder, que a gente vê esse governo profundo, né, esse governo que Bolsonaro busca esconder a todo custo. E a gente vai falar aqui sobre uma compra de 193 milhões de reais que o governo Bolsonaro pagou adiantado e simplesmente não comprovou o recebimento dessas máscaras. E tem coisa mais feia ainda no meio dessa aquisição de máscara que a gente vai falar muito em breve, né. O Bolsonaro adora falar das operações dos governos dos estados, mas não fala nada das operações contra o governo federal. Aliás, substitui delegado que faz operação contra o governo federal. Vou falar sobre isso ainda, substituição, interferência direta na Polícia Federal, em outro vídeo que vai sair em breve, mas nesse, vamos falar nesse escândalo de corrupção, nesse escândalo envolvendo as máscaras, né, a não comprovação do recebimento das máscaras. Não sem antes, claro, você adquirir aquela máscara super faturada, inadequada para uso clínico, em cima do botão de se inscrever no canal, em cima do joinha, né, em cima também aí do sininho pra você receber as notificações. Lembrar que tem Congresso Nacional da MBL, hein, dias 19 e 20, os ingressos já estão acabando, já estão sendo vendidos, eu vou presidir a Câmara dos Deputados simulada lá, vamos ter campeonatos de debates, vamos ter aula de debate também, eu vou estar lá, vamos ter vários vagões com várias aulas diferentes, e em um dos vagões, né, que a gente vai estar lá, velho, é um negócio insano, você vai chegar lá, já vai dar um rolezinho de trem, o trem vai te levar lá pra vários vagões, você vai num vagão que estiver dando a aula que te interessa, depois tem o palco principal com os debates e os painéis principais, debate de presidenciável, enfim, muito louco o bagulho, entra aí, né, vai estar o link aí na descrição pra quem quiser comprar o ingresso, que já vai acabar, e depois não adianta chegar na hora, como o Arthur bem disse, todo ano acontece, chega o cara na porta, eu pago o dobro, eu pago o triplo, deixa eu entrar, não sei o que, não sei o que lá, não vai entrar, porque não tem mais como entrar, porque aí depois que já lota, a gente não pode mais deixar a gente entrar, senão vem o bolbeiro, multa a gente, desce o Batman, desce todo mundo, nessa hora, desce a SWAT, né, não tem coisa tão fiscalizada quanto lotação de revenda MPL, é impressionante esse negócio, mas vamos lá. Ministério da Saúde pagou 193 milhões de reais, né, antecipados por uma empresa intermediária adquirir máscaras chinesas, né, ó, veja só, o grande governo, você patriota, hein, você patriota cristão conservador que quer impedir que a China cumpre o Brasil, governo Bolsonaro mandando 193 milhões de reais pra compra de máscaras chinesas, né, esse relatório também mostrou que o Ministério da Saúde foi incapaz de comprovar a entrega de 4.816 respiradores a estados e municípios, né, ou seja, o Bolsonaro não adora dizer que fez o seu papel, que repassou pra estado e município, não sei o quê, pois bem, quando a Controladoria Geral da União vai pedir a comprovação daquela, ó, essas máscaras existiram mesmo? Que o dinheiro saiu, estamos vendo que o dinheiro saiu, mas essas máscaras entraram? Onde é que elas estão? Cadê a comprovação delas? Ministério da Saúde não tem o documento. Mesma coisa pros 4.816 respiradores. Beleza, vocês passaram pros estados, pros municípios? Muito bem, parabéns, não estão fazendo mais que obrigação. Cadê a comprovação de que vocês passaram pros estados e pros municípios? Cadê aqui o ofício, vocês mandando, e aí, assinado pelo município, ok, recebi, assinado pelo estado, ok, recebi, cadê a nota fiscal? Não tem. Bem, ainda, né, no caso dos respiradores, os comprovantes da entrega eram de responsabilidade da VTC Log, e você que acompanha a CPI da pandemia sabe que empresa é essa, a VTC Log, que é investigada, né, pela CPI, e a companhia disse que entregou mais de 18 mil respiradores com comprovantes, mas o Ministério da Saúde disse que não tem os comprovantes. E aí, né, o que tá acontecendo? É, quem tá acompanhando a CPI do Senado conhece bem essa VTC Log aí, que é uma das maiores fornecedoras do Ministério da Saúde, né? As máscaras foram compradas pelo governo Bolsonaro em abril de 2020, em abril de 2020, a pandemia pegando ali, a gente sabe, teve ali o ápice, né, da primeira onda, começando ali, mais ou menos nesse período, o contrato total foi de 691 milhões de reais, né, com a Global Base Development HQ Limited, de Hong Kong, e com a 356, distribuidora, importadora e exportadora, que é uma empresa brasileira que faz a representação da empresa chinesa. O governo, né, comprou 200 milhões de unidades de máscaras cirúrgicas e 40 milhões de máscaras KN95. Importante lembrar, esse nome chega até a ser uma pegadinha. Vocês devem se lembrar, claro, que no início da pandemia se falava muito sobre o modelo ideal de máscara a se utilizar, né, e o modelo ideal que se falava na época era a N95, né, que é aquela máscara que tem o filtro e tal. E aí, eu acho que malandramente, né, uma empresa percebeu isso e tal, e fez uma máscara parecida, só que sem o filtro, chamada KN95, que não serve pra uso dentro de hospitais, né, é uma máscara que serve pra outros usos, fora do hospital, né, um sujeito comum ali que não quer transmitir gripe pra outra pessoa. E é bom falar, né, que esse negócio de máscara, quando eu fui em missão ao Japão em 2019, né, eu via que tinha muita gente usando máscara já, mas não é por pandemia, porque lá, quando você tá gripado ou quando você tá com alergia, você usa a máscara, né, por duas coisas. Pela alergia, pra quando você for espirrar, né, não espalhar no local, né, não contaminar, não contaminar, né, não causar aquele incômodo, né, em outras pessoas do espirro da sua alergia. E se você tiver gripado, a preocupação de você não transmitir aquela gripe pra outras pessoas, né. Então, essa máscara KN95 era pra esse uso, mas não é a máscara ideal, né, e muito menos não poderia, inclusive na própria caixa já vem escrito que não poderia ser utilizado, né, por médicos pra uso, pra uso, né, no ambiente hospitalar. Só que o que que aconteceu? O governo comprou essas máscaras para hospitais, para instituições de saúde, e essas máscaras são impróprias, e os servidores, claro, perceberam que eram máscaras impróprias, a própria embalagem já dizia que era máscara imprópria pra uso hospitalar. E veja só que interessante, né, cada máscara dessa custou R$8,65 pros cofres públicos, cada máscara dessa imprópria pra uso em hospital custou R$8,65. No mesmo período, veja só, no mesmo período, o Ministério da Saúde pagou R$3,59 pela máscara PFF2, comprada diretamente da fabricante a 3M no Brasil. 3M é uma empresa séria, respeitada, que produz a PFF2, que é uma máscara, é uma das mais recomendadas pra uso, inclusive, dentro dos hospitais, e no mesmo momento o governo fez essas duas compras, né, uma compra dessa máscara PFF2 adequada, e a outra compra, por praticamente mais do que o dobro do preço, né, da máscara imprópria. E agora a gente descobre que além da máscara ser imprópria, né, além de você ter uma incompetência, você tem um sobrepreço, né, a máscara tá mais cara do que uma máscara mais vagabunda tava mais cara do que a máscara correta, né, mais do que o dobro do preço e aí, isso tá sendo alvo de uma investigação do Ministério Público Federal, a compra de máscaras impróprias. Isso sem falar, né, no sobrepreço, no superfaturamento, né, que houve também sem dúvida nenhuma, só de ver o preço de uma máscara e de outra, a gente já percebe que isso aconteceu. Então, meus amigos, né, é bom deixar muito claro que essa historinha de que mil dias de governo sem corrupção e tal, lembrem da época do PT e tal, que tinha corrupção, exatamente a mesma coisa, meus amigos, Bolsonaro utiliza, né, dinheiro público pra aquisição de base parlamentar, da mesma maneira que o PT fazia no Mensalão e no Petrolão, e também, né, utiliza, né, tem indicação política em ministério, corrupto em ministério, indicação política, pra mim não é problema, viu, já disse essa minha posição é impopular, né, de aceitar indicações políticas e tal, desde que seguido devido aos critérios, mas eu nunca, nunca vi problema em indicação política, né, pra mim toda democracia faz isso e isso vai acontecer sempre. É inevitável e não é indesejável, existem boas indicações políticas, mas isso é tema pra outro vídeo. Já falei isso em outras ocasiões, pra quem quiser ver aí no canal. Mas o grande problema é você ter indicação política pra roubar dinheiro, né, aí, aí não, né, e evidentemente que isso não pode ser feito. E é exatamente isso que a gente vê no governo Bolsonaro. Então, mais um escândalo dos vários escândalos que eu já denunciei aqui no canal, né, e que você pode estampar na cara do gado roubo na saúde, né, ainda que é, no meio de uma pandemia, o que demonstra a crueldade do governo. Aliás, felizmente, né, um dos projetos que eu consegui aprovar, junto com a deputada Adriana Ventura, foi o aumento de pena, né, pra corrupção, a pena de corrupção agora tá maior até do que a de hipóteses de homicídio, né, caso esses casos sejam cometidos no meio do período de calamidade pública, né, que é exatamente o caso que a gente tá vendo aqui. Beleza, gente? Um abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho